Beleza, estamos aqui mais uma vez com o Pokémon Master X, que eu quero esquecer, cara, é muito feio começar um vídeo com isso, mas eu tenho que falar, tá, primeiro, pedidos de desculpas, é muito feio começar assim, mas é pedido de desculpas sim, porque o meu microfone que eu usava, que eu tava usando já por meses, era microfone de cabo, coisa e tal, ele parou de funcionar, então realmente o vídeo de ontem, quando eu revi aquilo, pô, ter sido agoniante pra vocês, não sei, mas o vídeo pegou boas visualizações, agradeço a todos que viram, a todos que viram, sem reclamar, sem dúvida, mas eu tenho que pedir desculpa, porque eu tô usando microfone Bluetooth, de chamada mesmo, de telefone, e ele é horrível, questão de barulhos externos, o outro era mais direcional, ficava próximo à minha boca, então isso eu realmente não posso resolver, eu tô pensando o que fazer, não tenho condições de resolver isso tão breve, então já fica esse pedido de desculpa, e também outro pedido de desculpa é que, infelizmente eu tô fazendo esse vídeo, pra preencher a nossa agenda aqui, semanal, porque eu não tinha preparado nada, eu tava só esperando a atualização, eu realmente, por causa da carta, eu estava realmente convicto que ia sair hoje, hoje, né, hoje dia 26, mas não saiu, mas tem o vídeo aqui hoje, espero que gostem, eu vou falar bastante coisa assim, eu vou ser breve, mas eu acho que eu vou, eu quero ver, rever aqui, detalhar com vocês, eu vim até pro Twitter, que eu achei melhor, até pra editar depois, que eu acho que eu vou editar, então, vim pro Twitter, que é melhor, pra ver esse filme, esse trailer, que realmente emociona demais, o meu medo, eu já falo logo, o meu medo é que, eu não tô dormindo direito, eu tava convicto mesmo, eu tô ansioso pra essa atualização, não porque eu tô achando grande coisa, mas porque eu tô, eu quero, eu tenho uma expectativa boa, entendeu, não tô esperando demais, tenho expectativa tão baixa, mas eu tô esperando uma expectativa positiva, que vai ser o mesmo, vai, cara, eu acreditei em outras coisas, eu vou falar sobre isso, eu vou falar sobre isso, mas esse trailer realmente é bem sucinto pra essa semana, pra o próximo evento, né, então, não hypa demais ainda o mês, mas eu tenho algumas apostas pra esse mês agora, né, que foi meio que revelado o que aconteceu esse mês, então, bora lá, entendido tudo, espero que sim, bora lá rever o trailer comigo aqui, deixa eu ver, abaixa o volume, já no lançamento, vamos ter 3.000 gemas, agora, o que, depois eu falo sobre isso, vamos ver o trailer, esse ho-ho não é o ho-ho, que a gente tá acostumado, deu pra ver, nitidamente, que tá totalmente dourado, já tá com a roupa aí, ó, o trailer tá editado pra gente entender várias coisas, nosso futuro, nosso futuro está em este novo poder, mas ficou muito alto, perdão, essas são as cenas da história, bem interessante, né, fazer o que? Então, o futuro é nosso, o que pressionou foi isso aí também, o C-Shiner, as chamas são azul, é isso, interessante, o time desse trainer, vou falar sobre tudo isso, bem detalhadamente aqui, essas coisas assim, vamos lá, tá vendo como é que se chama o nome do Júnior? o nome do jogo, Pokémon Masters EX, eu tenho que repetir mesmo, ó, vamos repetir isso aqui, isso aqui é importante repetir, ó, ó o nome do jogo, aí eu tenho que ouvir certos influenciadores, só porque tem quase um milhão de inscritos, chamar de Pokémon Master EX, brincadeira, né, brincadeira, né, quem conhece sabe, quem conhece, eu não vou falar quem, eu não vou falar nomes, porque pode parecer hater, eu não, eu não, eu não odeio ele, nem faço nada hater pra ele, só que, poxa, fala o nome do jogo direito, ó, é o mínimo que você pode fazer, já que vocês não divulgam, não me divulgam, o mínimo que você pode fazer é acertar o nome do jogo, bora lá, bora lá, agora vai ser esse som, vai ser sem som, porque eu vou fazer pausas, entendeu? E é bem perigoso, né, pode demonetizar, né, o vídeo, mesmo se demonetizar, não vou esquentar muito a cabeça não, mas eu não gostaria, né, não gostaria de demonetizar o vídeo, então bora lá, ó, vou tirar o áudio, bora lá rever, eu tirei o áudio e o áudio não saiu, né, aí falando, pronto, começa dia vinte, pra gente, vinte e oito, né, vinte e sete, às onze horas do horário pacífico, que pra gente é vinte e oito, às três horas da manhã, pra gente aqui no Brasil, assim que logar três mil gemas, mais três mil e trezentas gemas para a celebração e login bônus, e aqui embaixo fala, né, sobre isso, que vai ser pra gente praticamente o mês inteiro, a duração aqui, ó, resumindo, a duração aqui, isso aqui é comemoração a quarenta milhões de download, né, celebração mesmo, então esse bônus vai estar disponível dia vinte e oito pra gente, lá, vinte e sete às onze horas, no horário pacífico, até dia vinte e dois de maio, então vai ser praticamente quase o mês, quase o mês aí disponível pra quem entrar no jogo, então é um bom momento pra voltar pro jogo, é um bom momento pra voltar pro jogo, vai dar um bônus legal de gemas aí, que tiver parado, né, no nosso caso a gente vai aproveitar bem, então ainda, eu, tipo, isso me confundiu na primeira vez que eu vi, mas eu entendi que, tipo, tá aqui, aqui, é três mil que vão dar logo de cara, três mil e trezentos no bônus de login, só que eles não citam o bingo aqui, então fica tranquilo aqui, ó, o bingo tá certo, tá, então, tá aqui seis mil e trezentos, beleza, mas tem um bingo ainda, o bingo vem com mil e duzentos, completando sete mil e quinhentos, ainda tem a ver, eu tô falando a informação da carta, se você não viu o vídeo da carta de ontem, pode ir lá conferir, só pra confirmar isso aí, vamos seguir, né, aí você vê a imagem, usando a imagem do do Pokémon Hatch Goal SoulSilver, né, meio assim, coisa e tal, o Ho-Ho dourado no fundo, a gente tem a medida do Ho-Shine, usando a imagem dos jogos, Hatch Goal de SoulSilver, deu vontade até de fazer uma série, quem concorda em fazer uma série, comenta aí embaixo, aí o vídeo já tá editado já pra ele, já com a Signa Switch, que é praticamente a roupa dele modificada, ele usa a roupa aí, parecendo com isso aí mesmo, tá aí, ó, brabo demais, cara, o que eu gostei, vou falar depois ali, o que eu gostei, então, se liga aí, preste atenção na recomendação, que eu tô recomendando as coisas, o pessoal não tá me ouvindo, tá me ignorando, tá tomando na cabeça, tá gastando gema e não tá conseguindo pegar unidade, eu vou explicar como é que funciona o Gatcha do jogo, de novo, Pokémon Lendárias aparece para treinadores poderosos, ele conversando com coisas que já estavam no Ho-Ho, minha aposta, tem esse aqui, minha aposta, que eu não tenho nada confirmado, não tenho nada dito nisso aí, mas já que vai vir um arco do vilão de Jotô, é óbvio que vai vir o I-X do Ho-Ho, tá, pelo que eu tô percebendo, eles estão focando, já trouxe o I-X do Mewtwo, já trouxe o I-X do Paul, que eu trouxe o I-X do Ho-Ho, são tudo strike, provavelmente deve trazer, deve fazer isso aí, qual é o próximo strike que tem? Tem o Hoenn, né, o Hoenn Kwasa, tem o, não sei se vai valer de um nova, a Lola no caso, que é o Sogalil, do personagem principal, tem relação, mas não sei como é que vai ser isso, deve focar nas Ultra Beasts, né, que nem ensinou, que já tinha quase todos os lendários disponíveis, então eles fizeram a história baseada nos míticos, entendeu? Ultra Beasts não é lendário, entre aspas, mas é lendário, então, eu acredito, eu tenho aposta que vai vir I-X do Ho-Ho, do Silvio, então, pode ter uma boa adição aí, ó, ele não é muito bom, mas pode melhorar, então vamos ver como é que vai ser isso aí, né, eu tô supondo, tá, especulação, especulação, não tem nada garantido ainda não, não tem nenhuma informação privilegiada, aí a história, os protagonistas aí, ó, Cris, será que tem Suicune vindo? A Lugia vindo? Olha os pokémons do coisa, a gente já viu ele só usando só a Miz Magi e o Drift, né, só que tem um Gengar, né, Gengar e o outro ali, ó, o outro ali embaixo também a gente já os viu usando, lembrei agora, esqueci do personagem dele, ele só não mostrou com Gengar, será que Gengar dele vai vir um dia? Não sei, tem muitos Gengar no jogo, eu acredito que as palavras são verdadeiras, desde que o momento que você nasceu, eu tenho treinado em segredo, agora, a dúvida, será que ele já tinha esse Ho-Ho? Tem essas frases que é meio fora de contexto aqui, trailer é assim, né, trabalha fora de contexto pra gente confundir, mas pode ver a roupa dele é parecida com a roupa, a roupa, a Cina Suic é parecida com a roupa dele normal, é uma faixinha diferente, em vez de Steph, ele tá usando um moletom, ele olhando nitidamente pro nada, é um Ho-Ho Shine, é o brilho do Shine, brilho do Shine, ele convida pra dançar, vamos dançar, vamos dançar, a pose dele, chamas azuis, muito maneiro, muito maneiro mesmo, e olha isso aqui, olha isso aqui, aí que vem agora, pra você segurar, entendeu? segurar, e já tá confirmada a coisa aqui, o banner dele vai começar, pra nós, dia 28 de abril, às 3 horas da manhã, e vai terminar, dia 15 de junho, são 6 semanas, 1 mês e meio, e aqui embaixo, já confirma aqui, assim, na sua última hora de Ho-Ho, irá aparecer, bem em letras, bem pequenininha, Poké Fee Scott, aí é a data que eu acabei de se dizer, vai ser 1 mês e meio, isso lembra, o Poké Fee do Lucas, por exemplo, acho que o Poké Fee mais longo, recentemente, foi do Lucas, que eu me lembro, então, pra que você vai tacar gema, toda vez que juntar 3 mil, na peça, cara, eu tô falando, eu falo isso direto, muita gente, eu joguei e não consegui a personagem, você tinha quantas gemas? Ah, eu tinha 15 mil, ah, eu tinha 20 mil, ah, eu tinha 10 mil, não compensa você, ir com pouca gema, pra um banner, nenhum, entendeu? Se você é free to play, se você não tem condição, de gastar dinheiro no jogo, só vale a pena, você ir no banner, se você tiver, o suficiente, pra zerá-lo, quanto que você fez, pra zerá-lo, já, eu falei isso no vídeo, de dicas, pra começar o jogo, se você não viu esse vídeo, corre lá, o vídeo tá bombando, visualizações, o desse ano, já passou de 6 mil, o do ano passado, já, tem 18 mil, só eles dois juntos, tem, tem 10% de visualizações, no meu canal, final, então corre lá e vê, eu recomendo, só vai, pro banner, se for zerar, por isso que eu junto o gema, por isso que eu tô com mais de 90k de gema, quando eu vou no banner, eu, se ele for ótimo, se ele for muito bom, eu vou no banner, no lançamento, se não, eu vou esperar, porque até 15 de junho, dá pra esperar a próxima, atualização, e se não veio, Masterfei nessa, provavelmente na próxima, atualização em junho, vai vir Masterfei, então, eu não, eu não recomendaria você, vir nesse banner, se você não vai ter suficiente, pra ir no Masterfei, porque o Masterfei, são sempre bons, o Masterfei, são os melhores, banners, então, recomendação, não vai no banner, do Signa Switch, morte e ro-ro, assim que chegar, se você não tem, mais de 36 mil gemas, se você tiver, menos de 36 mil gemas, segura, que dá pra esperar, até mês que vem, pra rodar esse banner, se você realmente quer, ah, mas é Shine, mas eu gosto de Shine, mas é isso, mas é aquilo, vai quebrar a cara, o Gatcha, funciona assim, ele recompensa, cada vez que você, gira, o banner, se você ficar gerando, uma vez no dia, depois gerar, uma vez no outro dia, a roleta, ela zera, e não reconhece, que você está gastando, nela, entendeu, ela não vai te recompensar, devidamente, é, o jogo funciona assim, eu estou jogando, esse jogo, há mais de dois anos e meio, eu sei que eu estou falando, então, desculpa, esse esporro, mas, está sendo necessário, está sendo necessário, se você não tem, mais de 36 mil gemas, não vai, não se bane logo de cara, ainda mais que, se não vier mais ter feito, para esse mês, provavelmente, vai vir para o próximo, então, aproveita, junta as gemas, vai ter gemas, já estão prometendo, de cara, baseada na carta, baseada nesse vídeo, aqui que eu preste atenção, acho que, mais de 10 mil gemas, se você tem 20 mil gemas, você vai ter, eu tenho, eu te garanto, você vai ter, 30 mil gemas, é, é, somada com esses 10, né, você vai ter, vai pegar suas 20, vai ter 30 mil gemas, ainda esse mês, e vai ter muito mais, porque tem os logins diários, tem outros eventos, né, tem outros eventos, então, segura a onda, segura a onda, você tem até, 15 de junho, para gerar esse banner, ou seja, dá para esperar a próxima atualização, ver o que vai vir na próxima atualização, para ver se vai valer a pena, entendeu, eu vou ver ainda se vai valer a pena, rodar na coisa, eu vou ver os status, se a primeira impressão dele me agradar, eu vou, de primeira, se não me agradar, eu lógico, eu vou esperar alguns especialistas, que eu acompanho, algumas outras, segundas opiniões, para saber se vale a pena, mas é suporte, é fire, tem hipótese, tem sunday, eu acho que eu vou ceder, né, porque meu sunday, é a Liffel, que eu só uso para ela mesmo, e o, e o Blaine, né, fora o personagem com, o personagem principal com, Nelly Tênis, eu acho que eu vou, com certeza, porque eu tenho gemas suficientes, para ir, de boa, se eu tiver sorte, eu consigo, gastando pouco, nem se precisar, o Blaine, mas eu tenho, mais de 90 mil gemas, guardadas aí, poupadas aí, grátis, gemas grátis, então, eu tenho, eu tenho, eu tenho calibre, se você não tiver, desculpa o expor, o vídeo está ficando muito longo, mas o expor foi necessário, então, vou ser breve, agora, que já está acabando já, e aí, ó, explicou a passiva também, ó lá, um suporte, durável, né, que pode fortalecer, todos os aliados, é a primeira vez, que eles, é, que eles fizeram, o tempo de sol, ou seja, a passiva dele, vai fortalecer, o time, primeira vez, que chamar o sol, né, e pode, ou seja, ele já falou, vai ter Sunday, vai ter Potion, já falou na carta, então, a passiva dele, não é, ele não é, master passiva, mas a passiva dele, tem correlação, a realmente, ao sol, e aqui, ó, vai começar 4 de maio, na verdade, pra gente, é 5 de maio, um evento, é, por tempo limitado, você pode receber uma recompensa maravilhosa, baseada no número total de Magikapas, que tipo, vai ser um evento comunitário, ó, Chane Magikapas, tem rara chance de aparecer nos ovos, então, vai ser, tipo assim, limitado, entendeu, mas acredito que não vai conseguir, vai ter um rally, né, do dia 4, até o dia 15, já está aí embaixo, né, e a gente pode conseguir, nesse ali, 33 mil gemas, aqui ó, mais 3 mil gemas garantidas, ou seja, só no vídeo foi anunciada, 9.300 gemas, só no vídeo, ainda tem, ainda tem uns eventos, teve o bingo que eu falei, que é 1.200, então, já calculando aí, já tem, vou dizer que já tem uns 15 mil, então, junta, junta essas gemas, se depender, faz, se você gastou mês passado, eu não gastei mês passado, por isso que eu toco essa gema toda, gastei 1 gema mês passado, só gastei, só gastei para a estamina, pouquinho, 40 gemas, tá ridículo, então, voltando, se você gastou mês passado, poupe esse mês, poupe esse mês, espere, ouve com atenção as minhas dicas, que eu só estou aqui para ajudar, não estou aqui para mandar em ninguém, estou aqui para ajudar, legal, todas as dicas que eu faço, eu, todas as dicas que eu dou, eu sigo, então, eu sigo há mais de dois anos, então, desde que eu jogo esse jogo, então, mas eu não exagero, eu comecei a seguir no último ano, mas, eu aprendi, com o meu erro, então, se você não tem necessidade de aprender, você tem necessidade de aprender, errando sozinho, eu estou aqui para ajudar, eu já errei primeiro, então, eu errei primeiro, para poder passar para vocês, não errar agora, então, é isso gente, vou encerrar o vídeo por aqui, desculpe qualquer coisa, desculpe a questão, a qualidade do áudio do vídeo, eu vou buscar melhorar isso, talvez, eu vou ver se eu acho um fone, por perto aqui, na cidade mesmo, que esse fone, eu comprei na internet, que possa, possa ajudar nisso, melhor, né, possa ser parecido, e seja barato, se não, vou ter que comprar na internet, você não tem que esperar mais um pouquinho, então, é isso, valeu, até a próxima, tchau, forte abraço, desculpa qualquer coisa, mas, foi necessário tudo o que eu falei, valeu!